Salve, 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 salve galera! Boa tarde, sabadão! Hoje não deu nem pra gravar! Hoje não deu nem pra gravar, velho! Sábado tá foda, tá difícil, desculpa o palavrão! O que acontece sábado? Sábado geralmente é dia de receber carro ou só entregar carro, a gente não trabalha pra cair de metal público. Só que hoje veio muita gente pra fazer um alinhamento, um cliente veio aqui pra dar uma conferidinha num negócio, mexi no carro do meu amigo RCL Barbeiro, mexi no carro do meu amigo N também, que deu um probleminha ontem, a gente tava junto com ele. Então, cara, hoje eu não consegui nem parar pra gravar. Eu gosto de ficar bem à vontade pra gravar, que aí eu gravo aqui, eu falo. É complicado você gravar com as pessoas olhando, as pessoas acham que o cara tá olhando 4km. Meio estranho, então eu fico meio com receio, só que tem muita gente assim, eu não consigo gravar. Mas vamos que vamos botar, fazendo um resumo básico aqui do sabadão pra vocês, beleza? Santa Fé aí, ó, como vocês podem ver, ela já não tá na mesma posição, certo? Tivemos que virar ela, porque a passagem das mangueiras dela teve que ser por cima do estepe, igual a gente passou da Vera Cruz, certo? Tá vendo lá os furinhos? Então, tivemos que virar porque não dava pra abrir a tampa, e a frente ficou legal, eu não consegui mostrar, mas eu ia mostrar pra vocês, desculpa, baixou bastante, só que a traseira não baixou nada, nada. Imaginei uma coisa, calculei e não deu certo. Então a gente ficou a manhã inteira matutando aqui pra ver o que a gente ia fazer. Chegamos na conclusão que a gente vai estar retrabalhando a bandeja. Passei a posição pro cliente, tô, não aguardo dele me dar um ok se pode ou não fazer. Minha previsão era descer hoje, passar a mangueira hoje, colocar a bolsa, já tava tudo no jeito, né? Colocar os sensores, vamos mostrar pra vocês. Vou descer hoje, deixar testando, segunda-feira é só lavar e entregar. Mas deu ruim aí, então fizemos uma análise ali, passei pro cliente, e aí falar aqui, quer fazer, beleza, a gente segue, certo? Vamos lá, passei a tona na mesma, a polinha aqui do Kleber, indicação do meu amigo, cliente Vitor lá, queria agradecer mais essa indicação. E veio fazer a suspensão ar com a gente, polinha Sportline, com o teto, bacana o polinha. Então esse polo aqui vai estar fazendo suspensão ar, longarina, e só. Porta-malas ele já iniciou ali um projetinho que ele mesmo fez, uma madeira, a gente vai só estar prendendo, bom que até adianta. Jeta do Rafa lá do Guarujá, A gente fez suspensão ar aí já tem um tempo, não vou lembrar a data. Ele trouxe pra revisar, fazer uma revisão geral, e, meu, todo mundo sabe que o Jeta com o Sportline, ele é o eixo rígido. O que que acontece? Já dá pra ver logo de cara, ó. A roda, ela vai pra frente, e ela fica sempre reta. E as caixas de roda desses carros são muito boas, mas quando ele tem eixo multilink. Já tinha falado com ele, ele viu alguns que a gente fez. Falei, não, vamos ver o que eu consigo fazer. Aí o que que ele fez? Comprou um eixo multilink, ó. Do Jeta TSI. Pessoal, Jeta TSI, Jeta 2.5, Jeta Variante, Passat, é o mesmo sistema traseiro, tá? Dianteiro também da Passat, da B6, da B7, do Jeta Variante, do Jeta TSI, é o mesmo amortecedor, vamos dizer assim, né? Então, com esse eixo, galera, o que que acontece? Sem cortes, o carro já engole aí na média de uns dois a três dedos. Deixa eu desligar, galera. Engole na média de dois a três dedos, sem cortes. Que é o que acontece com a cidinha lá, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá do outro lado. Olha como a roda engole lá, não tem corte nenhum. Não tem corte nenhum. Na traseira. A dianteira tem que fazer um retrabalhozinho bem, porque não é longarinho. Na traseira não precisa fazer nada. Então, o eixo Multilink aí é muito adiante, certo? Então, ele comprou o eixo, mandou, a gente já vai estar instalando, fazendo a modificação do escapamento, porque no Comfort Line, o escapamento, ele passa por cima do eixo, assim, ó, e já logo desce. No TSI, ele tem que fazer uma curva maior, certo? Então, a gente vai estar fazendo esse retrabalho também, pra deixar tudo funcionando. Beleza? Golf Dweller pronto. Já tá encarretadinha. Tô indo acelerar lá agora. Vou levar lá na moca, descarregar. E tá pronto o carro do meninão aí. E é isso aí. Ah, o gol do Lucas aqui, pessoal. Hoje a gente começou a mexer pra fazer a adaptação do tanque, ó. O tanque antigo tá aqui. A boia do tanque tá aqui. E o tanque novo tá aqui. Fiz alguns cálculos aí que não deu muito certo, mas a gente vai estar mexendo. Não sei se dá pra vocês verem na imagem, ó. O tanque tá indo pro lugar. Fixamos aqui as caninhas de freio. E segue o plano. A chapa dele, a antiga, tá aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu ia ter que fazer um ajuste. Porque olha o tanto que ela comeu. Comeu bastante. Vamos tentar reaproveitar o que der dela aí. Porque agora também o assoalho quase não vai pegar, então... Dá pra reaproveitar. Vai ter que fazer algumas adaptações, uns enxertos nela. Certo? Bom, pessoal. Vou gravar alguma coisinha indo lá pra Moca e eu vou mostrando pra vocês. Carrega no carro. E é isso aí. Mas hoje o vídeo vai ficar bem curtinho. Não tem muita coisa. Não tem muita explicação, muito serviço. Porque hoje foi só entrega, alinhamento. E esses serviços, igual eu expliquei pra vocês. Beleza? Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Bom, galera. Antes de sair, deixa eu mostrar pra vocês, ó. A diferença do Multilink pro... Pro eixo rígido aí do Jetta Comfortline. Olha como a roda vai pra frente. Certo? E olha aqui como a roda fica mais centralizada. E a roda, o que que ela faz? As bandejas fazem com que a roda entre. Olha a distância que fica do paralama. E olha aqui como fica. Esse carro aqui foi feito offset das roda. Foi feito bastante offset. Tá vendo? Então é essa daí a diferença. Certo? Vai ficar legal, hein? Tá vendo? A frente dele baixa bem já. Agora é só baixar atrás. Então vamos que vamos acelerar lá pra Moca, ó. O carro já tá em cima. Vamos embora. Salve, salve, rapaziada. Tamo aqui na Moca descarregando o Golfão do Euler, meu amigo Estopa. Vamos carregar o bichão aqui agora. Não é nem pra gravar o Caminas e trocando ideia. Esqueci de gravar. Foi isso aí, ó. Então tá aí. Vamos carregar ele agora. É isso aí, ó. O Golfão pronto. Foi dar uma volta. Show de bola. Então vamos que vamos, né Estopa? Mais um entregue. Graças a Deus. Tudo de novo. Tudo de novo. No final de semana. Fiquem com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.